Se você tem intenção de compra de um apartamento de alto padrão em Jundiaí, você precisa conhecer o Alta Vista, localizado no final da avenida 9 de julho, a mais famosa de Jundiaí, bem ao lado do Jundiaí Shopping, o que contribui imensamente para a valorização do seu imóvel. Meu nome é Lucas Fontoura, sou corretor de imóveis, nesse vídeo apresento de forma exclusiva um lindo apartamento do 19º andar, de frente para o sol da manhã, com acabamento impecável e de alto padrão. Conheça os detalhes do vídeo e aguardo o seu contato para te passar todos os detalhes em frente à negociação desse imóvel. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Amém. 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 Amém.